Boa noite a todos. Desculpem o atraso do nosso início, mas foram só uns dois, três minutinhos. É uma alegria ver essa casa, a nossa casa, cheia numa noite de frio. A gente não esperava tanta gente aqui em Loco. A gente tem muitas pessoas online, atualmente com 61 pessoas online. Então é um público bastante significativo para nós. E a Educação Médica Continuada do CRM se propõe a isso. A gente atingir não apenas ao médico e aos profissionais da saúde, mas como toda a sociedade, para trazer informação de saúde, informação validada por esta casa. Antes de a gente apresentar o currículo do nosso palestrante e do moderador, aqui ao meu lado, a gente vai falar três ou quatro slides rapidinho sobre o Conselho Regional de Medicina do Paraná. Nós não podemos perder essa chance de informar a vocês o que a gente tem feito. Então, o Conselho Regional de Medicina do Paraná, temos nessa nossa sede, e essa fala que eu estou passando para vocês agora, veio a partir de uma pesquisa da entrega de carteiras para médicos em 20 de fevereiro de 2009, que perguntamos para os médicos que estavam sendo formados naquele momento, se eles conheciam ou não o Conselho Regional deles. 93% conhecia, 7% não. Próximo. Aí veio a segunda pergunta. Vocês sabem quais são as funções do seu Conselho, o órgão que vai te reger, o órgão que vai cuidar do que você faz? 46% conheciam a função, 54% não. Diante disso, antes de cada palestra da nossa Educação Médica Continuada, a gente esclarece para vocês, próximo, por gentileza, as funções do Conselho Regional de Medicina. De todos os conselhos, cada estado tem o seu regional. Primeira função, cartorial, em que a gente tem autonomia para emitir um número ao seu profissional, isso é de cartório. Segunda função, fiscalizatória, ir nos ambientes de trabalho e conferir se está tendo um adequado funcionamento do ato médico, da questão da saúde, e principalmente relacionados a dimensionamento, relacionados à questão material, para ver se o paciente tem condições de ser assistido naquele ambiente. Terceiro, judicante. O que quer dizer judicante? Nós julgamos, mas não há que se ter medo, há que se ter medo, essa função de judicar é para proteger a sociedade de pedófilos, de serial killers. Então, não é nada... É claro que a gente vai fiscalizar atos médicos, mas para que o bom profissional possa trabalhar bem. E, por último, o que nós estamos fazendo aqui, a função educativa. Essa função não é muito famosa porque nunca foi muito explorada, mas esse Conselho do Paraná começou a explorar cada vez mais a função de educação com resultados brilhantes. Próximo. Eu queria mostrar para vocês esse gráfico. O que será que aparece lá? Obrigada, Carlos. Nós temos três linhas. A linha verde lá de cima é o número de médicos inscritos. Se a gente for acompanhar, a partir de 2014, 2015, não sei se vocês conseguem ver ali embaixo, começou a aumentar cada vez mais o número de médicos inscritos no nosso Conselho. Na mesma época, em 2014, 2015, a nossa educação médica continuada começou a ficar cada vez mais forte. Então, aqui tem o número de profissionais que a gente atingiu com a educação médica continuada. Olha que coisa linda essa subida, essa elevação. E uma surpresa para nós, na verdade, não era para ser surpresa, mas foi uma grata surpresa, ver que o número de processos e de sindicâncias despencou na medida que a nossa educação médica continuada intensificou. Então, que o resultado disso que a gente está fazendo, a gente vê no futuro para os nossos profissionais. E era isso sobre o conselho que eu queria falar. E agora, faço a abertura dessa mesa, com muita alegria, convidar o meu amigo, Dr. Carlos Augusto Esperandil Jr., CRM19295, para palestrar a palestra Medicina e Estilo de Vida. Envelhecer Funcionamente Capaz, Sorte ou Escolhas. O Carlos é médico titulado em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em Clínica Médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, e em Medicina da Família e Comunidade pela PUC Paraná, e pela Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. É também mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Membro da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, do CRM Paraná, e coordenador do Serviço de Medicina Interna e Geriatria do Hospital Santa Cruz, aqui em Curitiba. Quem vai me auxiliar na moderação da mesa é o Dr., meu amigo também, Homero Luiz de Aquino Palma, CRM27763. O Homero é médico da família, pós-graduado em cuidados paliativos e atenção domiciliar. É mestre em bioética e participa da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos. Carlos, muito obrigada. Boa noite a todos. Prazer enorme, uma felicidade muito grande de estar aqui na noite de hoje, em meio a várias pessoas conhecidas na plateia, que vêm prestigiar ao tema, e talvez a mim também, o que me agrada muito. E agradeço também a oportunidade do CRM de abrir as portas para nós falarmos de assunto bastante relevante, e nós vamos ver em números hoje, porque não é só na plateia que nós estamos ficando com as cabeças mais grisalhas, mas todo o Brasil e todo o mundo estamos envelhecendo. Então, a partir do momento que refletimos sobre isso e tentamos entender como que nós podemos fazer para que a gente atinja uma relice de uma maneira mais digna, mais íntegra e, principalmente, mais funcional, faz com que a gente tenha encontros como esse sendo fundamentais para que nós revisemos as nossas metas atuais para que a gente projete o nosso futuro. É muito bom também ver a plateia mista e heterogênea de idades, temos também pessoas mais novas, e é muito interessante que a palestra talvez consiga fazer com que vocês reflitam em cada momento de vida que vocês estão. Como a doutora Cecília falou, a minha formação é em medicina de família inicialmente, e trouxe bastante dos conhecimentos que eu também compartilho com o doutor Homero, que fez uma palestra de abertura desse módulo de medicina e estilo de vida. E acredito que nós todos vamos poder bater um papo legal hoje para a gente tentar ver onde a gente consegue chegar. Aproveitando também a abertura, doutora Cecília, acho bem interessante nós falarmos que a casa é do médico, mas hoje, com tantos não médicos presentes, a casa é da medicina, onde nós celebramos o encontro do médico com o paciente. Então, obrigado aos meus pacientes que vieram hoje aqui, aos colegas de academia, aos colegas médicos e de consultório, aos colegas de profissão e da gerontologia que aqui estão presentes. Agradeço muito, inclusive alguns que eu não conheci, estou conhecendo hoje, me seguiam no Facebook, etc. André, é um prazer enorme ter vocês aqui. Então, vamos começar. William, por favor. Eu estou aqui, mas vamos passar o primeiro slide. Na verdade, é um... Ele me avisou que isso ia acontecer. Começar apresentando para vocês um vídeo que praticamente todos vocês já conhecem. Circulou no WhatsApp alguns meses atrás e voltou a circular essa semana. Curiosamente, na semana da minha palestra, eu não tinha como não trazê-lo para... Ele criou um minuto de vídeo e tudo o que eu vou falar. Strong enough to embrace every moment. Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca A Heart and Stroke Foundation do Canadá fez esse vídeo para demonstrar como é importante nós pensarmos não só em viver muito, mas que nós chegarmos lá o melhor possível. Então, eu vou mostrar para vocês alguns dados bastante interessantes. O primeiro slide que eu trago foi provocado por esse slide numa apresentação de um colega aqui nesse mesmo palco, uns três meses atrás, onde ele traz para nós uma curva de expectativa de vida desde o ano zero, nascimento de Cristo, de cada século até nós chegarmos em 1850, 1880, onde nós disparamos dos 20 e poucos anos até nós chegarmos entre 70 e 80 à expectativa de vida atual. Claro, nós passamos aqui no século passado pelas duas guerras, onde estamos um pouco achurados, onde diminuiu a nossa média de idade global, mas o que nós temos que pensar quando a gente vê um gráfico como esse? O envelhecimento é muito novo, é novidade. que nós tenhamos aí vivendo, estamos vivendo hoje com pacientes de 85, 90, 95 anos nas nossas casas, os nossos avós, mas os avós, os nossos avós não viveram isso. Então, como nós bem sabemos, existe um aprendizado que a gente carrega nos nossos genes, que passa de geração para geração, chamado de epigenético, e nós não temos a epigenética caracterizada no cuidado dos nossos idosos. Nós estamos desbravando uma mata fechada, eu gosto dessa frase. Nós estamos começando a entender como que nós vamos nos posicionar em relação às pessoas mais velhas. Isso nunca existiu na história da humanidade. Então, nós temos aí, talvez, um século de história, comparado com toda a história da humanidade, é muito pouco. Então, a geriatria se torna uma ferramenta bastante importante. A geriatria é a gerontologia, na maneira como a gente encara o fenômeno do envelhecimento. Muda tudo em relação ao que a gente deve pensar. Também, pouco tocado com esse slide, eu fico pensando que, você imagina que nós estamos começando esse slide no ano zero. Agora, você imagina a época do Antigo Testamento, onde tem lá quem? Matusalém. Trazer Matusalém para nós conversarmos um pouco sobre ele, porque no Antigo Testamento, Matusalém tem 969 anos. Alguns vão dizer, nossa, a referência é o Antigo Testamento, será que dá para confiar nisso? Bom, eu não sei, eu fui atrás. O que eu descobri? Matusalém, além de ser a personagem mais velha da Bíblia e, segundo o Antigo Testamento, foi a pessoa que mais viveu no mundo até hoje, tinha vários parentes de primeiro grau que viveram bastantes anos. Então, talvez, aí você comece a desconfiar de que não era uma muita verdade isso. Outro dado importante e interessante é que Matusalém era descendente direto de Adão e o neto de Matusalém era Noé. Quando Noé fez a arca, Matusalém morreu. Foi no mesmo dia da tempestade. Tudo isso eu fui aprendendo, estou trazendo para vocês. Ok, Matusalém, talvez não tenhamos no Matusalém uma evidência científica tão forte para pensar que ele foi a pessoa que mais viveu até hoje. Vamos atrás de outras coisas. Alguém já ouviu falar do Li Xing Yuan? A literatura chinesa ocidental defende que o Li Xing viveu 256 anos. O Li Xing era um herbalista, herbicista no português, um artista marcial que foi conhecido mundialmente pela sua longevidade. Ele fazia e praticava muito a meditação taoísta, ele gostava do Tao. Enfim, o que nós temos do Li Xing de evidência científica? É uma matéria da revista Time, em 1930, dizendo que ele estava sendo condecorado pelo centésimo, quinquagésimo aniversário, 50 anos antes daquela matéria, que era uma comemoração. Então, nós também não sabemos se isso é ou não verdade. E o que chama bastante atenção também é que não se sabe se ele nasceu em 1677 ou 1736. Então, para vocês verem como a evidência não é tão forte. Ok, estar na internet é verdade, não é isso que dizem? Alguém deve ter recebido desse senhor indiano, chamado Mahashtma Murasi, que viveu 179 anos. Eu sou conhecido na minha família, que sempre que vem alguma coisa assim, eu sou o primeiro que vai no ir farsas, boatos, e descubro que não é verdade e compartilho. Daí o pessoal mais velho diz, como é que você acha essas coisas tão rápido? É só você perguntar para o Google se é verdade ou não. E, na verdade, não era verdade, não se viveu tudo isso. Bom, vamos lá, quem sabe a gente consegue alguém. Alguém já ouviu falar do seu Zé? O José Aguinello dos Santos morava em Bauru. Fez a carteira de identidade dele com o nascimento no ano da abolição da escravatura, 7 de julho de 1888. Quando ele fez, em 2001, nós já estávamos com 112 mais 1, 113 anos. Ele concorreu ao Guinness como a pessoa mais velha do mundo, seu Zé. Só que, para fazer essa carteira de identidade, ele usou uma declaração, uma certidão de nascimento. E essa certidão de nascimento dele também foi feita no mesmo dia em Bauru, porque foi tudo da cabeça que ele foi dizendo que ele tinha isso. Então, não se tinha a possibilidade de aceitar isso. Ele ficou bastante famoso porque ele não levava uma vida muito regrada. Ele não tinha herdeiros, ele foi institucionalizado. Nessa instituição, ele tinha um amigo que pulava o muro para eles encherem a cara toda noite. Até que ele caiu e quebrou o fêmur. Ficou um pouco manquitola, não conseguia mais pular o muro. Daí ele ficou só fumando, não bebia mais. É muito difícil acreditar que, com esse estilo de vida, ele tenha vivido tanto. Bom, quem é, então, que viveu mais até hoje no mundo? Foi uma mulher. Jeanne Calman foi quem comprovou que nós realmente temos uma expectativa de vida biológica entre 120 e 125 anos, que é o que diz a literatura. E nós esperamos que nós, se levarmos um estilo de vida e comemorarmos a vida como ela deve ser, cheguemos perto dessa idade. A Jeanne viveu 122 anos, uma francesa, também é famosa na internet, várias coisas dizendo a ela. Uma delas diz que ela foi namorada de Van Gogh. Isso é uma mentira. Na verdade, ela tinha 13 anos quando conheceu Van Gogh, porque ela estava na loja do pai. E, por muitos anos, na França, ela foi comemorada como a única pessoa viva que tinha conhecido Van Gogh. Por isso que ela ficou famosa. Mas ela tem uma frase muito boa, que é verdade, apesar de não parecer. Ela diz que ela só tinha uma única ruga no corpo e ela estava sentada em cima dela. Essa foi uma frase dela mesmo. A Jeanne ficou famosíssima também, porque, com 100 anos, ela andava de bicicleta ainda. Então, veja que é um estilo de vida totalmente daquele que nós vimos do seu Zé. Provavelmente é esse o estilo de vida que a gente deve fazer. Então, se a Jeanne demonstrou que dá para viver mais e ela é mulher, ponto para as mulheres. Então, as mulheres estão dançando uma carena aqui, justamente para comemorar que a longevidade é praticamente toda feminina. É muito difícil nós termos homens entre os supercentenários, pacientes acima de 110 anos. A grande maioria é mulher. Existe uma série de teorias quanto a isso. Tem algum fisioterapeuta na plateia? É, culpa de vocês aqui, até. Tem que ser um fisioterapeuta o cara de óculos aqui atrás. Ótimo, não é? A gente tem realmente que comemorar a genotologia, tem que botar os nossos pacientes para se mexer. O fenômeno do envelhecimento, como eu já disse, é um fenômeno global, é um fenômeno atual e é um fenômeno principalmente feminino. Nós temos muito mais mulheres do que homens, talvez isso explicado, porque as mulheres vão mais ao médico, as mulheres se cuidam um pouco melhor e o comportamento masculino é um comportamento mais atirado, por assim dizer, perigoso. Homens correm mais risco e morrem mais. Então, as mulheres envelhecem mais. Mas será que todos nós envelhecemos de maneira igual e com ânime? Veja, essa foto é bastante emblemática. Talvez ela represente a aula inteira. A gente tem, eu não sei aqui dizer se é uma mulher ou um homem de 86 anos, é como dizer que seja uma mulher sem cabelo. É, desculpa. Muito obrigado. É uma monja famosa que eu não sabia. E uma senhora, você conhece essa também, de 73? Então, obrigado. Tem uma outra senhora de 73 anos do lado. Claro, quem olha essa foto vai dizer que elas envelheceram diferentemente. Mas é só a pele que está diferente. Talvez uma tenha pego mais sol do que a outra. E o que está por dentro? O que a gente não enxerga? Quais foram os estilos de vida de cada uma? O que nós sabemos de literatura, quando a gente estuda geriatria, é que conforme a gente vai envelhecendo, aqui tem as décadas de vida, nós vamos aumentando o nosso percentual de doença. Então, não é incomum nós, na geriatria, no consultório, passarmos visita no paciente internado ou quando nós pegamos algum de vocês no consultório e termos uma lista de doenças, uma lista de problemas. Na verdade, o geriatra não se foca tanto na doença, ele se foca nos problemas que as doenças às vezes podem ter. E essa lista tem às vezes 10, 15 linhas. Está aqui. Nós temos em torno de 10, 20% dos nossos pacientes sem nenhuma doença, acima dos 80 anos. Então, o processo de envelhecimento, ele anda junto com o adoecimento. Nós, na geriatria, usamos muitos conceitos de senescência, que é o envelhecimento fisiológico, e o conceito de senilidade, que é um envelhecimento patológico. Então, quando a gente vê um idoso senil, esse termo significa que ele está doente. É um idoso que perdeu a sua funcionalidade. É diferente de um senescente, que é um idoso que tem idade, mas ele está com a sua capacidade funcional plena. E aí entra aquele conceito do videozinho que eu comecei a explanação, lá do vídeo canadense. Nós temos, nesse gráfico, a expectativa de vida ao nascer em azul, claro. Isso em 1990. O aumento da expectativa de vida entre 90 e 2013, no azul escuro. E, como nós adicionando esses anos de vida, nós também adicionamos os anos de vida com algum tipo de incapacidade. Esse talvez seja o foco principal da fala de hoje. Como nós vamos fazer para chegarmos muito bem em toda a carga biológica, genética, que nós temos dentro de nós, fazermos ela chegar ao máximo possível, sem nos adoentarmos. Como que eu faço para viver os 85 anos que, na minha família até agora, é normal, mas sem ficar os 10 anos que o meu avô ou o meu pai teve o infarto e o AVC e deixou ele limitado dentro da cama, em cima de uma cama? Como que eu posso fazer para que isso se torne uma coisa diferente para mim? Então, escaparmos desse aumento da expectativa de vida, olha que bom, estamos todos vivendo mais, ótimo, mas será que estamos vivendo com qualidade? Será que estamos chegando plenos no final das nossas vidas? Todos os estudos indicam que a gente precisa melhorar nisso. Essa figura, por exemplo, ela põe os anos de vida ajustados pela incapacidade. Então, você nasce, você tem uma expectativa de vida, algumas pessoas morrem. Uma vez eu li um livro do envelhecimento, acho que foi até a doutora Ana Lúcia que me emprestou, dizendo que é que nem um restaurante que abre um novo. Os jogos de copos são todos novos, mas no primeiro dia um copo cai e quebra. A vida humana é assim, a gente perde pessoas muito cedo e a gente vai passando por momentos que a gente não acredita que aquela pessoa faleceu por acidente, por câncer, por neoplasia, algo inesperado. Mas a maioria dos copos ficam e a maioria das pessoas também ficam. como que nós devemos nos cuidar para que nós não tenhamos essa perda de anos por causa de doença, por incapacidade ou por lesão? Então, existe, claro, políticas, uso de cinto de segurança, vamos colocar pessoas morrendo nas carteiras de cigarro, vamos fazer um monte de atitudes governamentais para tentar convencer o povo. Eu, particularmente, acredito que a educação individual faz muito mais diferença. E também, em termos de economia, nós termos... Esse dado aparece nas mídias sociais, nas redes sociais direto. O Brasil hoje é responsável por 10% das mortes por homicídio do mundo, sendo que tem 2,5% da população mundial. É uma coisa absurda o quanto nós perdemos de pessoas por eventos externos, por causas externas. E isso vai ceifando a nossa economia, porque nós estamos perdendo pessoas com capacidade produtiva. Então, como fazermos? E aí não fecha a conta mesmo. Nós estamos perdendo as pessoas produtivas, como nós vamos pagar a previdência de quem está se aposentando? Só para termos um raciocínio do que nós vamos falar mais para frente. E aí, entrando especificamente na área da geriatria, o conceito da funcionalidade. Então, sempre que um geriatra aborda a funcionalidade, ele vai se basear nesse binômio da autonomia e da independência. A autonomia seria eu quero fazer, eu penso, eu consigo concatenar as minhas ideias, eu sei o que eu quero para mim, eu estou pensando, eu consigo interagir, eu sei o meio, eu estou com os meus domínios neurocognitivos preservados. Eu tenho memória, eu tenho capacidade de raciocínio, eu sei fazer cálculo, eu estou apto. E a independência é eu consigo ir lá fazer, eu consigo me mexer, eu tenho mobilidade. Então, esse conceito de funcionalidade, ele é muito forte, entre decisão e execução. Para que isso aconteça, eu vou conseguindo envelhecer até o final da minha vida. quando nós falamos de atividades de vida diária, nós usamos muito essa escala na geriatria, que a gente usa as escalas de Katz e de Lawton, que é a de vida diária básica e a instrumentalizada, que nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver se esse nosso paciente de muita idade, ele consegue ainda ter funcionalidade. Então, se nós perguntamos para um paciente de 90 anos se ele consegue fazer as compras dele, se ele consegue pegar um ônibus, pegar um táxi, sair de casa, fazer as coisas, ele está extremamente capaz funcionalmente. E isso também é importante para nos pautar quando nós temos que tomar algumas decisões que a família vem até nós e pergunta, doutor, mamãe fez 90 anos, nós achamos que ela não pode mais morar sozinha. O que o senhor acha? Vamos conversar com ela. A primeira coisa é a autonomia. Nós precisamos ver se essa paciente de 90 anos consegue entender se ela tem limitação ou não. É diferente um paciente de 90 anos que começa a correr riscos dentro de casa. Esqueceu um fogão aceso, é assaltado porque não deixou o portão fechado de casa, caiu porque subiu num banquinho para pegar uma coisa lá em cima. Então, tudo isso nos leva a crer que essa senhora de 90 anos talvez não esteja em condições porque ela está com a segurança dela ameaçada. Mas jamais nós faremos de uma maneira imposta tirar essa autonomia dessa pessoa. Esse slide também serve para mostrar que todos nós nascemos e desenvolvemos na nossa vida juvenil até o começo da nossa vida adulta a plenitude da nossa capacidade funcional. Nós vemos isso nas Olimpíadas, ano que vem em Tóquio. A gente vê os nossos maiores atletas mundiais com 18, 20, 22 anos com algumas exceções de alguns esportes, mas batendo os recordes mundiais nessa faixa etária, na plenitude física, na plenitude da capacidade funcional física. Alguns estudos dizem, para alegrar a vocês, que a capacidade plena intelectual é em torno dos 50 anos. Então, os que são mais novos, calma, vai melhorar a cabeça. Então, a gente pode pensar nisso, que quando nós atingimos a vida adulta, nós temos que nos manter no mais alto nível da função plena. Para isso, devemos usar a cinto de segurança, para isso, devemos escovar os dentes e passar fio dental, para isso, devemos preservar os nossos joelhos, não correndo 15, 20 quilômetros, 4, 5 vezes por semana, que são coisas que a gente faz e a gente não para para pensar que a gente vai ter esse mesmo joelho e não vai embora daqui a quando a gente tiver 60, 70 anos. Então, alguns comportamentos nossos, quando a gente tem a idade de 20, 30, 40, a gente não para para pensar que vão nos comprometer com 60, 70, 80. E isso faz toda a diferença. para que quando nós cheguemos lá na velhice, a gente tente manter essa independência, essa autonomia e vai prevenir as deficiências. Já me perguntaram umas 55 vezes, só esse ano, doutor Carlos, quando devo ir ao geriatra? Essa é a pergunta que eu mais escuto. Não tem resposta na idade. A geriatria, ela ajuda no envelhecimento, somos especialistas em envelhecimento. O que nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar as pessoas que já estão se sentindo com alguma perda de capacidade funcional, essa é a nossa praia, mas nós também podemos ajudar as pessoas a vislumbrar um envelhecimento mais saudável. Então, não existe um limite de idade, existe uma procura pela pessoa em orientação. Talvez essa seja a melhor resposta. Vamos em frente. Então, essa hierarquia de atividades de vida diária é bastante interessante. Se nós temos lá na nossa casa uma senhora ou um senhor de 85, 90, 95 anos que é capaz de fazer as compras sozinho da sua casa, ele está com a capacidade funcional preservada e plena. E também é muito comum, não sei se todos vocês já viveram, isso também é uma coisa que eu falo muito nos hospitais que eu trabalho, que a gente tem o evento morte de pacientes de muita idade como uma novidade. Quem não é médico aqui e não acompanha pacientes que, na última idade, por assim dizer, não está acostumado a ver a morte. A gente viu a morte talvez dos nossos avós, alguns de vocês dos seus pais, alguns amigos mais chegados quando a gente começa a ficar mais velho, mas a morte, o morrer mesmo, ficar junto no processo de morrer, isso não é uma coisa comum para o leigo, para quem não trabalha com medicina, com geriatria, com gerontologia e continua sendo um tabu. Mas como que a gente vê a morte dos nossos idosos hoje, como que possivelmente todos nós iremos morrer um dia se a tecnologia não viesse segurar nós para sempre aqui, que também existe esse risco? A gente vai morrer perdendo capacidade funcional. A gente vai começar a perder as possibilidades de fazer as coisas que a gente vinha se acostumando a fazer, precisando de ajuda para que, em um determinado momento, se nós não tivermos a sorte de que 5% das pessoas tem que morrer dormindo subitamente, a gente vai acabar perdendo essa função e a gente vai precisar de ajuda para que a gente possa ter uma morte suave. Mas esse é um assunto de câmera técnica de cuidado paliativo que eu não vou entrar hoje, eu falei que não ia falar de morte. Aqui, bem interessante, nós também graduamos os nossos idosos e isso é bom para nós sempre pensarmos qual tipo de idoso nós queremos ser. O robusto, que é aquele que faz tudo, que quando ele tem um evento agudo, por ele ser robusto, ele ter uma capacidade, uma reserva funcional, ele tem musculatura, ele tem cabeça plena, ele está com aparelho cardiovascular, aparelho ósseo muscular, tudo bem tranquilo, ele está equilibrado, ele faz uma pneumonia, ele faz uma infecção, ele faz um evento agudo, faz um trauma, ele cai, eu consigo recuperá-lo, ele sai. Agora, se eu tenho um paciente frágil, que já está com baixa reserva funcional, que já não tem uma musculatura, já tem vários problemas de saúde, já usa uma polifarmácia, ele faz um evento agudo, o desfecho não é favorável. Por isso, nós temos que antever como estamos para chegarmos o melhor possível lá. Existe uma escala que foi criada aqui no Brasil, considerada uma das quatro melhores do mundo, pelo professor Edgar Nunes, lá em Belo Horizonte, que chama-se Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional, chamado IVCF20, que gradua em pontos. É super fácil de fazer, para quem é da área médica, ou da área da gerontologia, se interessa de saber se aquele paciente que está ali na tua frente, ele pode ou não evoluir de uma maneira, como nós falamos, maior fragilidade, um adoecimento maior, você faz o IVCF20 e ele vai te posicionar se aquele paciente pode ou não evoluir mal frente a algum evento agudo. Serve para um monte de outras coisas, pesquisas populacionais, epidemiológicas, serve para nós fazermos, de repente, eu mero, até nas nossas instituições de longa permanência que trabalhamos, para a gente graduar o quanto a gente pode oferecer, porque a fragilidade e a vulnerabilidade podem ser algumas vezes reversíveis se a gente identificar previamente. Como que reverte? Aguardem os próximos slides, a gente vai falar sobre isso. Gosto muito desse slide, é um slide famoso para quem pesquisa geriatria na internet, ele diz o seguinte, todos nós nascemos com uma carga genética, todos nós somos uma semente, a gente vai germinar, a gente vai crescer, a gente vai ter galhos, a gente vai ser flores. A genética é metade da tua mãe, metade do teu pai. Vai, você nasceu, você já ganhou o primeiro nível, você já passou. O que vem depois depende muito do que você escolhe. Os hábitos de vida é que fazem a diferença para nós. E aí o Grossman, lá na década de 70, mais precisamente em 72, ele veio com o capital de saúde, que é a manutenção da capacidade funcional do indivíduo. Eu considero esse estudo dele, falo isso em palestras, muito tocante, porque a gente começa a pensar o quanto a gente já não perdeu de moeda na vida. A gente nasce com, vou chutar aí, 100 moedas cada um. De onde é que vêm essas moedas? Essas moedas vêm de 30% do patrimônio genético. Só 30%. 20% de onde você nasceu, se era uma família com condições ou não, se você nasceu numa época boa ou não. Já imaginou nascer na Síria nos últimos 10 anos? Catástrofe. E, claro, sorte. Vamos voltar à Jane Calman. Ela teve muita sorte para viver os 122 anos. Como dizer que não? Então, se nós formos pegar os 30% da genética e os 20% das condições, sobram 50%. E esses 50% é o que você faz com elas. Fumou, blim, blim, caiu uma moeda. Está super obeso, não faz exercício, blim, blim, caiu mais algumas moedas. Hábito etílico, muito maior do que habitual. Tem sido discutido que não existe nem habitual ultimamente. Você não pode nem relar no álcool, sentir o cheiro que já te faz mal. Mas é muito controverso porque o pessoal da cardiologia continua dizendo que é bom para o coração. O pessoal da oncologia diz que não. E a gente não sabe para onde vai e continua tomando uma taça de vinho. Porque, pelo menos, é bom interagir entre as pessoas. O momento faz parte. Mas, se nós fazemos algumas coisas para o nosso organismo, onde nós só estamos pensando naquele momento, altas porres, dirigir inadequadamente, risco de contração de DST, já outros exemplos que eu já citei, como você se sobrecarregar às suas articulações de joelho e coxa femoral, isso vai ter um preço em algum momento. Se não cuidar da tua arcada dentária como deve, vai chegar uma hora que você vai pagar o preço. Então, o que é muito claro? Ninguém morre de nenhuma doença, principalmente as cardiovasculares, infarto e AVC, mas sim de um estilo de vida onde a gestão dos riscos foi ineficiente. apesar de que somente cerca de 2% das mortes seja consequente a doenças puramente genéticas, mais de 60% dos problemas tardios, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer têm componente genético. Então, veja, estávamos falando sobre isso recentemente, dentro da minha família, tivemos um evento de um câncer inesperado. a tendência genética todos nós temos. É só nós olharmos para cima e vermos do que morreram nossos pais, do que morreram nossos avós e tentarmos condicionar os nossos hábitos para escapar daquilo. Então, se eu tenho um pai que infartou ou foi para uma cirurgia cardíaca e era tabagista e sedentário e estressado e hipertenso e blá blá blá, eu, sabendo disso, com essa informação, com essa educação e saúde, mesmo leigo, e talvez essa seja a parte que nós, médicos, podemos intervir com os nossos pacientes, médicos de família, clínicos, geriatras, as suas escolhas não são condizentes com o seu padrão genético. Claro, a gente deve falar isso para todo mundo, não vai ser bem para ninguém, mas para algumas pessoas é pior, faz mais mal, por assim dizer. Esse também é uma figura bastante famosa aí nas mídias sociais. Afinal de contas, o estilo de vida tem muito a ver com o câncer ou isso é balela? Tem. De cada três neoplasias, de cada três cânceres diagnosticados no mundo, um tem a ver com o cigarro. É muita coisa. Se nós falarmos de câncer de pulmão, de cada dez nove, noventa por cento. Estamos falando de ou sobrepeso ou obesidade estar relacionado de cada cinco em um, um em cada cinco. Patógenos, próprio o HPV, que hoje tem vacina, o helicobacter pylori no evento do estômago, que agora se descobriu, se trata, já não se tem tanto, mas estão lá e são patógenos que podem intervir na oncogênese, no aparecimento do câncer. Outras coisas, o álcool está ali. Cadê? Acabei com a surpresa. Ninguém viu, passei ali. O álcool e radiação entre o valeta, as próprias drogas prescritas, nós vamos falar sobre isso também. A geriatria é a especialidade médica que mais tira remédio. Às vezes, vocês vão ao geriatra com 15 remédios, 12 remédios, a gente volta com 3, 5, às vezes. A gente tem que mexer nos remédios, os remédios, dependendo de quanto chega na idade, não é bom. Então, o que diz aqui? Pesquisas identificaram numerosos fatores que aumentam o risco de desenvolver câncer. Ao modificar comportamentos, as pessoas podem eliminar ou reduzir o risco de neoplasia. Desenvolver e implementar políticas públicas poderiam auxiliar em reduzir ainda mais a alta carga de cânceres passíveis de prevenção. Vou fazer um jogral aqui. Rapidinho, se não quiserem falar, não precisa falar. Mentalmente. Tem sete itens ali. Vocês vejam quais desses sete itens vocês praticam atualmente. não fumo? Um. Não tomo mais de quatro doses de bebida alcoólica de uma vez? Dois. Tomo regularmente um bom café da manhã? Três. Não como entre as principais refeições? Quatro. Mantenho nos últimos cinco anos um peso adequado? Cinco. Durmo entre seis a oito horas por noite? Seis. Pratico atividade física regularmente? Sete. Fizeram a conta? Viram quantos cada um de vocês está? Ok? Agora, pela faixa da sua idade. Na sua idade, você vai se posicionar aqui no meio. Se você está com menor de 45 anos e você teve de seis a sete respostas sim, você tem 2% de chance de morrer nos próximos dez anos. Agora, vamos pegar o contrário. Você tem entre 65 e 74 anos, talvez tenha algumas pessoas que subpacientes se você tem até três hábitos, a chance de você falecer nos próximos dez anos é de 38%. Então, vejam como modificar os hábitos pode fazer você passar de 12% para 38% e de 38% para 12%. É muito importante a gente agir de maneira bem tranquila, bem fácil. Sete itens elencados aqui de maneira tranquila de a gente seguir. estávamos comentando antes de começar a palestra, André, que eu ia falar de remédio só num slide só, mas aqui não é bem de remédio, é um blister que contém o que a gente precisa para a gente melhorar a nossa saúde. Então, a gente tem que comprar um tênis, se matricular na academia, não vou me dar nomes aqui, tem pessoas que são matriculadas e não vão, eu conheço. Fazer atividade física e tentar antes de mais nada não é só a gente buscar atividade física. Eu vou contar um exemplo pessoal. Eu estou há sete anos na mesma academia e faço todo horário de almoço atividade física todo dia. Todo dia eu faço atividade física a não ser que tenha algum compromisso. De uma a duas horas. Faço musculação e faço natação. Corria, depois de estudar um pouco achei que o meu joelho, porque eu sou um cara pesado, não ia aguentar muito meu joelho e meu quadril, falei, acho que correr não é mão para mim. Está explicando que vai fazer envelhecimento saudável e vamos deixar de sobrecarregar. A natação super completo e a musculação eu vou mostrar para vocês o porquê que eu faço. Só que não é só por isso que eu faço. É porque lá eu tenho amigos que eu fiz que a gente passa de uma a duas horas por dia, quatro, cinco vezes por semana juntos. E isso não tem preço. O fato de você compartilhar com pessoas que têm os mesmos interesses que você e você convive com elas faz com que você se motive mais. Então, é muito fácil chegar para um paciente na minha frente, não é, o Mero? Mude, vá andar, vá caminhar, vá fazer atividade física. A pessoa nunca comprou um tênis na vida. Mas, se nós conseguirmos convencer que lá ela vai ter um entretenimento, que ela vai ter uma experiência, aí é muito diferente da gente tentar fazer com que ela mude aquele estilo de vida. a gente tem que tentar entrar no botão, apertar o botão certo na cabeça dos nossos pacientes. E aí, vamos entrar um pouquinho mais agora especificamente em qualidade de vida e saúde. A saúde, Organização Mundial de Saúde, todo mundo que a gente lê, divide em quatro. O físico, que a gente se baseia muito na medicina, e o mental, que a psicologia nos ajuda nisso, mas nós, médicos, também queremos e abordamos muito a saúde mental dos nossos pacientes. O social, a medicina de família, craque nisso, a especialidade que consegue ver aonde esse paciente está envelhecendo e como que nós podemos ajudar nesse sentido do ambiente, medicina de família e comunidade. Então, o que ela está fazendo no processo de adoecimento desse paciente? E o espiritual, que, infelizmente, nós abordamos pouco, nós médicos em geral. Mas o bem-estar espiritual de todos, não só dos nossos pacientes, mas de nós, médicos, e de todas as profissões que lidam com pessoas, ela deve ser colocada como uma peça importante nesses quatro para formar a saúde no meio. Nós não podemos deixar. Então, eu vou, a partir de agora, entrar um pouquinho mais em cada um desses quatro. Bom, a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, a qualidade de vida é a sensação generalizada de felicidade e satisfação com a vida e o ambiente que se vive. Todos os aspectos da vida, saúde, e recriação, lazer, cultura, direitos, valores, crenças, aspirações e condições de apoio à vida estão relacionadas. A distância entre as expectativas individuais e a realidade em que aquele indivíduo vive é o que a gente chama de qualidade de vida. Então, se a distância é pequena, eu estou pleno. Se hoje eu consigo fazer, eu tenho metas, eu tenho propósitos e eu consigo fazê-las todas, eu tenho uma qualidade de vida plena. Às vezes, a gente olha assim, nossa, escuta de colega falando, eu queria ter a vida daquele cara, ele acorda às 10 da noite, desculpa, às 10 da manhã, vai dormir tarde da noite, não tem hora para nada, mas você queria ter a vida dele mesmo? É o teu propósito ter a vida dele? O que você quer para você? O que você se enxerga fazendo? Por isso que a avaliação de qualidade de vida é subjetiva, é a percepção do indivíduo de sua posição na vida dele, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que ele vive, em relação às suas expectativas, seus padrões e suas preocupações. Por isso que é tão difícil estar do lado de cada mesa, às vezes. A gente olha para uma pessoa que está ali, ela vem com queixas e demandas, a gente tenta ajudar, é uma consultoria que a gente faz no consultório, não é isso? Como a gente consegue entender tudo? Como a gente vai poder entrar naquela pele? não é minha. A gente tem que tentar entender e orientar, dar caminhos. Mas, às vezes, os pacientes não conseguem ir, a gente se cobra, será que fui eu que errei? Acreditamos que não. A gente dá o caminho, a pessoa também... O mapa é nosso, a púlsula é nossa, mas quem tem que seguir o caminho é o próprio paciente. Então, veja só. Puxa, que bom, Carlos. Várias coisas você falou, vamos criar um mega sistema de saúde agora e vamos colocar os nossos pacientes lá e eles vão ter o melhor sistema de saúde que possa existir e a gente vai melhorar a sobrevida, vai melhorar a mortalidade negativa. Nenhum sistema de saúde consegue melhorar a mortalidade, a não ser que nós coloquemos nas cabeças dos nossos pacientes que vai aumentar a expectativa de vida se eles tiverem determinantes sociais e comportamentos que vão trazer benefício. Então, esse é um estudo que saiu agora, bem recente, não sei se o Homero viu, foi nos anais da Medicina de Família de maio e junho de 2019. Então, não adianta a gente querer um super sistema de saúde se a gente não consegue fazer com que as pessoas mudem o que elas fazem. É estilo de vida onde a gente tem que bater. A gente bate pouco. O CRM está planejando, nós estamos aqui promovendo, mas ainda é pouco. Por que é tão importante nós pensarmos nisso tudo? Será que a gente não consegue envelhecer sem fazer exercício? Será que eu consigo chegar bem na mais idade? Os estudos dizem que não. Esse autor, lá na década de 1980, disse o seguinte, ele estudou várias pessoas, tudo bem que era na década de 1980, era outra população e provavelmente não era a população brasileira, mas se uma senhora, uma mulher, chega aos 80 anos e ela nunca faz nenhum tipo de exercício, pode ser que só pelo envelhecimento e pela perda de força muscular que ela tem por essa senescência, estamos falando de envelhecimento fisiológico, ela não consegue mais se levantar sozinha. Ela precisa de apoio para se levantar. Puxa, então nós estamos falando de uma curva de envelhecimento natural, fisiológico, eu preciso estar condicionado, preciso me preparar para chegar lá, porque senão eu vou estar limitado. Então qual é o caminho? Vamos buscar alternativas para a gente se basear, o caminho não é assim, está num livrinho fino, leia aquele livro, pronto, você achou. A gente tem que buscar alternativas. Uma das alternativas que nós gostamos de falar muito na geriatria são as blue zones, que vocês já devem ter ouvido falar. Tem alguém que nunca ouviu falar das áreas azuis? Todo mundo conhece? Todo mundo tem vergonha levantar a mão, tá. O Dan Bittner aqui, ele estudou no mundo aonde era comum as pessoas chegarem aos 100 anos. E ele publicou na National Geographic um estudo chamado Blue Zones. As cinco áreas estão aqui, Loma Linda, na Califórnia, a Península de Nicoia, na Costa Rica, a Sardenha, na Itália, a área chamada Icária, na Grécia, e uma ilhazinha bem pequenininha, bem no sul do Japão, que tem uma base militar americana, que a gente vai lendo, chamada Okinawa. Veja que interessante, alguns highlights para vocês. A expectativa de vida em Loma Linda é 10 anos a mais de expectativa do que o americano médio. Lá na Costa Rica, os homens que passam dos 60 anos têm sete vezes mais chance de atingir os 100. na Sardenha, eles têm dez vezes mais centenários do que os americanos per capita. Lá na Grécia, na Icária, um em cada três icarianos vive, pode chegar no mínimo a 90 anos. Em Okinawa, a expectativa de vida é de 85,3 anos. Além disso, o que eles fazem especificamente? Então, o Dan Bitten foi, visitou, levantou. É bem legal a gente ler esse artigo, até tem vídeos no YouTube que vocês podem ver. Blue Zones. Praticamente todos eles, vou tentar resumir eles aqui, os três em negrito, todos eles fazem. Eles estão sempre em movimento, eles comem o necessário. E aí, o pessoal de Okinawa tem o Harahashibu, que é o seguinte, eu estou comendo, eu cheguei no que eu acho que é em torno de 80% do que eu preciso para ficar satisfeito, eu não como mais. Eu não preciso de mais aqueles 20%. É igualzinho a gente, só que a gente vai nos 120%, mais ou menos, não é isso? Então, eles comem o necessário, eles estão sempre em movimento e eles se alimentam o mais natural possível. Então, claro, na Sardênia a gente tem lá, a gente tem a direta mediterrânea, a gente tem na Califórnia, eles comem bastante grãos, na Costa Rica principalmente grãos também, o leite é sempre leite de cabra, muito cálcio na dieta, a água deles tem muito cálcio, então foi visto que eles tinham uma alimentação diferenciada. Todos eles têm essa alimentação diferenciada. O que chama atenção em algumas delas é o senso de propósito, que é o que a gente mais bate lá nas nossas teclas de consultório. É muito legal também quando a gente estuda que nós devemos todos morrer vazios. Sabe o que significa isso, doutora Cecília, doutora Mera? Morrer vazio significa o seguinte, se você fica segurando as coisas para dentro de você, quando você vai envelhecendo e chegando perto da tua morte, você vai ficando angustiado porque você não fez tudo o que você queria. Então, a jornada significa que você tem que dar, esvazie. Conforme você vai chegando mais vazio lá, você vai chegar mais tranquilo para morrer porque você fez a tua parte. As mortes mais angustiantes que eu vejo em hospital são as mortes daquelas pessoas que não fizeram o que elas queriam. E os que mais sofrem, do outro lado, os filhos de quem vê os pais morrerem são as pessoas que não disseram o que tinham que dizer para aquela pessoa que estava morrendo. E isso machuca muito as pessoas. Então, embora nós tenhamos que morrer vazio, a gente tem que ter propósito. Não é assim, não é esvaziar de propósito, é esvaziar de conteúdo. O propósito é você se manter ativo. o que é que você quer fazer? Então, imaginem vocês, façam um exercício, vocês com 95 anos, bem, capazes funcionalmente, não tem nenhuma doença. tipo o Pulp Fiction saindo assim, o cara tirou e não pegou nada em você. Você falou assim, daí, estou inteiro, 95 anos, o que eu faço? Vou ficar sentado, parado, esperando a morte chegar ou vou fazer alguma coisa? 85 anos, 75 anos, 65 anos. A gente tem que ter propósito na vida. Então, é muito comum a gente ver esses estresses acontecendo com quem se aposenta. Puxa, e agora? Deprime. Não tem o que fazer. Então, tem que preparar a aposentadoria, tem que preparar a gente chegar na idade. Então, saber o propósito. Saber desacelerar é outra coisa que eles sabem fazer. Eles têm os momentos em que eles se desconectam. A gente está vivendo hoje, obviamente, eles lá com 100 anos não estão conectados, alguns talvez, mas a gente não precisa estar conectado o tempo todo. A gente tem que aprender a desligar. Pertencimento. Eu acho isso fantástico. Eles são, reparem, são comunidades. Eles pertencem àquela comunidade. eles sabem o papel delas lá. Aqui, a gente não se dá nem com os vizinhos que moram no mesmo prédio que a gente. Imagina como é que a gente vai se pertencer. Grupos sociais. Tem uma figura muito emblemática, que eu até coloquei e depois tirei, porque achei que era muito slide na palestra, de uma família, de uma centenária lá no Japão. Uma cozinha pequena, mas tinha umas 12 mulheres em volta, multigeracional. você tinha várias gerações ali. Tinha bisneta, neta, filha e a senhorinha desses 90, 100 anos. Conversando, dando atenção, a gente ter, como sociedade, apoio para essas pacientes de idade. Esses pacientes de idade. Eu tenho muitos pacientes de consultório que estão esvaziados de propósito porque não têm oportunidade. Nós não temos, como política pública, nem privada, algum centro, hoje realmente que produza uma integração entre os idosos. Onde você possa ter um transporte que pegue com segurança esse idoso e, no final da tarde, o filho pega e vai jantar com aquele idoso fora, entretém, traz sociedade, põe de volta, devolve a sociedade para aquele paciente, reinsere ele dentro da sociedade. Hoje nós temos vários, vários idosos, um número absurdo de pessoas de mais idade sozinhas nas suas casas, querendo fazer alguma coisa, mas nós não conseguimos ajudar porque nós não temos, enquanto sociedade, o oferecimento disso aqui. Claro, as famílias que conseguem ter várias pessoas, vários filhos ou ainda irmãos e irmãs na mesma idade acabam aglomerando e vivendo sobre o mesmo teto e isso acaba tendo possibilidade. Então, vamos lá, vamos voltar para a autonomia e para a independência. Quando a gente pega essa autonomia e independência e divide, isso também é muito comum na geriatria, a gente tem aqui as grandes síndromes geriátricas, a incapacidade cognitiva, a instabilidade postural, a imobilidade, a incontinência esfinteriana, a incapacidade de comunicação e a heterogênia e a insuficiência familiar. Não é à toa que todos começam com o I, a gente chama isso de os grandes Is, os gigantes da geriatria, mas olha só, quando a gente pega mobilidade, postura em marcha e capacidade aeróbica, continência esfinteriana, instabilidade postural, imobilidade, incontinência, aqui de novo, incapacidade comunicativa, isso tem muito a ver com a maneira que eu cuido com o meu corpo. e tem tudo a ver com o sedentarismo. Se eu sou sedentário, não faço absolutamente nada de exercício, eu vou ter estatisticamente um desempenho cognitivo mais baixo. Eu vou ter desempenho ruim nas medidas diretas de avaliação física, medidas de velocidade, equilíbrio, marcha, aumento do medo de cair. E é o sedentarismo um fator de risco independente para um desfecho adverso à saúde. Puxa, eu sei que ser sedentário não é bom para a minha saúde. Está escrito. Por que eu continuo sendo? É aquilo do estilo de vida. É difícil a gente conseguir apertar o botão certo. Mas a pessoa tem que entender que ela muda desfecho se ela se exercitar. E se eu consigo quebrar esse sedentarismo, e isso pode ser em qualquer idade, qualquer idade, a gente vai melhorar a capacidade funcional. Nós temos, junto, que trabalha conosco, uma fisioterapeuta, que ela realmente, por ser uma gerontóloga, ela faz trabalhos maravilhosos com pacientes de mais de 95, 97 anos. Eu tive uma paciente que tive a oportunidade de compartilhar com ela em que essa paciente estava totalmente restrita ao leito e não conseguia nem se virar porque não tinha força no braço para se levantar. Com o binômio nutrição adequada e um exercício físico de fortalecimento muscular, essa mulher começou a caminhar de novo quando a dor. Então, é muito, muito importante nós vermos o paciente não do que ele apresenta para nós, mas o que ele pode apresentar se nós mudarmos ele. Se nós mudarmos esse desfecho, mostrarmos qual é o caminho, porque, como eu disse a vocês, a gente não sabe muito ainda, tudo é muito novidade, a gente consegue mudar o desfecho. O exercício e a nutrição é o binômio que nós temos que bater na tecla. Indo ao AGA, a avaliação geriátrica ampla é o que nós temos pelas sociedades que nós usamos para a gente avaliar o idoso por inteiro. Lá no AGA tem um quadradinho que está escrito se pergunte para o teu idoso ele faz atividade física ou não. Então, o que isso sugere nos estudos? Os estudos dizem o seguinte, perguntar e estimular é uma das medidas preventivas de saúde mais importantes que nós podemos fazer no consultório. Então, não é só assim, você faz, não, não faz, anota um xizinho sedentário. Faço uma vez por semana, é pouco. Ah, eu faço duas vezes, mas eu fiquei amigo do fisioterapeuta, ele vai lá e não faz nada para mim. Não adianta também. a gente tem que fazer a coisa acontecer. Isso que é bem interessante também, nós sabemos na geriatria e essas curvas em J, elas são fantásticas, porque elas dizem bastante para nós. Se eu não quero, quero ter o menor índice de mortalidade, eu preciso manter o meu peso entre 25, 23 de IMC e 29 com mais idade. Então, estar um pouquinho acima do peso é melhor do que você estar muito magro e é melhor do que você estar acima do peso. Então, nós falamos muito na medicina em geral que você estar acima do peso, a obesidade, ela traz malefício, você tem morte associada. Mas pouco se fala na medicina geral e muito se fala na geriatria de que a magreza acentuada também traz malefício. Então, nós precisamos entender que nós temos que ter um IMC um pouco mais alto do que o habitual para ter um envelhecimento melhor. Todas essas doenças aqui, que eu não vou elencar todas, não vou nominar todas, vocês sabem, são associadas à obesidade. Então, o excesso de peso é uma das coisas que nós temos que batalhar para nós termos um envelhecimento mais saudável. Então, se nós queremos envelhecer com capacidade funcional plena, estarmos com a escolha de uma dieta adequada e um controle de peso faz parte. Por que é importante a gente falar sobre isso também na geriatria? cada década de vida que a gente envelhece, a gente deixa de gastar mais caloria. Nossa taxa metabólica de repouso cai. Caindo a taxa metabólica, não adianta você comer como você comia quando era garoto. Aquilo vai acumular. E aí você vai engordar. Ou você entende que você tem que manter o teu metabolismo acelerado através do exercício. então quanto mais massa muscular eu tenho, maior a minha taxa metabólica de repouso. Ok, então vamos todo mundo fazer yoga, vamos fazer que nem esses jovens aqui, não tão jovens, uma senhora e um senhor de mais de 80 com certeza fazendo posições que eu jamais na minha vida vou conseguir fazer. Mas, mesmo que eu tenha alguma incapacidade, eu devo fazer exercício. Ah, eu tenho uma artrose no meu joelho que me impede de caminhar mais do que uma quadra, mas você tem os braços. Uma das coisas que mais me deixa brabo consultório é quando a ortopedia proíbe qualquer tipo de exercício por causa de um problema ortopédico. Como assim qualquer tipo de exercício? Tem sempre alguma coisa para fazer. Então, tem que ser estimulado a atividade física mesmo que tiver com incapacidade funcional importante. A fisioterapia só de membro superior pode ser muito boa. qualquer tempo de atividade física é melhor do que nada. Se consegue fazer cinco minutos já está muito bom. Se você consegue fazer dez minutos três vezes por dia é melhor do que você... Ah, não consigo fazer mais do que meia hora então não vou fazer. Faça. Faça dez de manhã, dez de almoço, dez da noite. Tem que fazer atividade física. No consultório essa semana eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro sobre doença arterial obstrutiva periférica. Achei que ao escrever um capítulo de livro eu saberia tudo sobre o assunto. Aprendi uma coisa nova. paciente com uma lesão uma úlcera arterial importante que não fechava extremamente dolorosa passando por três especialistas vasculares especialista em feridas e eu no consultório e a gente penando com aquela úlcera e ela com dor com dor com dor até que uma fisioterapeuta que bom como a gente trabalha em equipe multi teve a ideia de como ela não conseguia andar porque ela tinha dor comprou aquelas bicicletas estáticas três minutos de bicicleta todo dia a dor sumiu então vocês vejam como é questão da gente fazer algum tipo de coisa de atividade física algum tipo de sugestão que às vezes passa despercebido na cabeça de quem está atendendo e muda desfecho então o aumento da atividade física vai trazer benefícios de forças de flexibilidade de condicionamento físico geral de mobilidade ainda tem carro o Uber ainda não matou nossos carros a gente ainda dirige não é isso? então você imagine você com 70 75, 80 anos dirigindo um carro você vai tentar virar para dar ré você não consegue virar porque você está travado porque você não tem flexibilidade você quer calçar o teu sapato amarrar um tênis você não consegue se abaixar porque você não tem flexibilidade isso tudo é possível da gente condicionar os nossos idosos a melhorar teve um problema se abateu de um resfriado mais forte teve uma pneumonia teve uma infecção urinária precisou ficar baixado no hospital adoro falar isso o que você vai fazer? você vai ter uma recuperação mais rápida quando você tem reserva funcional então a atividade física ajuda muito nesse sentido reduz a probabilidade de quedas tem uma possível diminuição da incidência gravidade das limitações funcionais e melhora os resultados de várias condições crônicas quantas pessoas a gente não colocou para fazer exercício que melhoraram o humor saíram da depressão as dores crônicas melhoraram a própria insuficiência cardíaca sequela de assistente vascular cerebral constipação que está muito associada em mulheres que não comem muita fibra não tomam água porque não gostam de fazer xixi em qualquer lugar e não andam então você tem aí um trinômio que faz com que as mulheres ficam mais constipadas e o sono é muito comum um paciente chegarem para nós e não durmo tá mas você gasta alguma coisa de energia nada você não vai dormir mesmo porque você não gastou você não tem que carregar a bateria a bateria está plena ainda então gasta a bateria que você vai dormir melhor então tem que fazer atividade física nesse sentido alguém não conhece esse senhor vai para a academia todo mundo que já entrou na academia uma vez sabe quem foi o Joseph Pilates o Pilates ele foi o precursor da técnica que hoje é muito mundialmente conhecida e ele envelheceu super capaz funcionalmente o que ele fazia ele desenvolveu técnicas em solo e depois com máquinas de fortalecimento e alongamento e ele teve uma vida até a morte dele na década na nona década de vida muito boa do que ele morreu? é meio controverso mas dizem que onde ele tinha um estúdio em Nova York pegou fogo e ele entrou lá para salvar as coisas dele se intoxicou pela fumaça e acabou morrendo isso é muito comum nós temos pacientes de 80 anos que a gente tira eles da incapacidade eles estão deprimidos eles estão fracos a gente começa a motivá-los a gente começa a colocar eles no prumo eles se sentem bem são atropelados caem vão buscar coisas no meio do incêndio e acontece mas eles fizeram com a autonomia deles preservada com a independência recuperada por nós às vezes e nós não podemos dizer não muitas famílias se angustiam quando a gente trata a depressão ou a gente arruma os remédios que estão fazendo mais mal do que bem e os pacientes voltam a ter toda aquela capacidade funcional plena que eles tinham e agora doutor como é que eu faço para não cair como é que eu faço para cuidar autonomia gente a gente tem que conversar com a pessoa e fazer com que ela entenda que ela tem um certo grau de risco mas a gente não pode cercear e para a gente se alimentar melhor se eu quero ganhar massa muscular em qualquer idade eu preciso de aminoácido essencial a leucina é dita como a melhor segundo a literatura a Simone voltou ela que me ajude é nutricionista então assim se eu quero ganhar massa muscular o requisito mínimo que era de 2 gramas dia passa de 6 a 8 gramas o que vai fazer com esse grau de aminoácido vai aumentar o anabolismo proteico vai diminuir a quebra de proteínas quais são os alimentos ricos nisso amendoim caçanha de caju caçanha do pará avelã pepino tomate berinjela repolho quiabo espinafre feijão ervilhas carnes ovos arroz integral leite farinha de soja e trigo integral só para vocês terem uma ideia de comparação um bife bifinho tamanho da palma da mão tem 4 gramas de leucina uma xícara de feijão 4 gramas de leucina o que a gente vê acontecendo no dia a dia com os nossos idosos que moram sozinhos eles cozinham feijão eles fazem bife eles comem o que o miojo está bom ainda tem que cozinhar eu normalmente vejo pão com manteiga ou margarina e café com leite e se bobear café da manhã almoço e jantar assim então vai perdendo massa muscular não faz exercício a gente não estimula vai perdendo vai emagrecendo vai perdendo peso vai perdendo capacidade enfraquece vulnerabiliza morre meu Deus o que a gente fez para melhorar olha só esse estudo adição de leucina a uma refeição mista de nutrientes em indivíduos mais velhos resultou em um aumento na síntese proteica muscular de 56% quais são os exercícios físicos que todos devem fazer mas especialmente os pacientes mais velhos eu devo fazer um exercício aeróbico eu devo fazer uma caminhada devo fazer uma natação devo fazer uma bicicleta eu devo fazer algo que estimule o meu cardiovascular eu devo fazer aquilo que vai fazer meu batimento ficar entre 55% e 75% por mais de meia hora isso melhora a pressão melhora o aparelho cardiovascular o coração fica melhor eu me sinto bem quantas vezes por semana? três três de 30 minutos mais intenso cinco de 30 menos intenso recomendações da academia americana de cardiologia o que eu preciso fazer? necessariamente para envelhecer melhor musculação principalmente membros inferiores mas se eu fizer musculação geral melhor quantas vezes por semana? duas quanto tempo? depende do que você quiser trabalhar procure um educador físico que ele vai te direcionar flexibilidade yoga pilates é importante para dar qualidade de vida você vai ficar restrito se você ficar encurtado então trabalhar diminuir dor diminuir dor articular diminuir tudo e por último equilíbrio principalmente na nona década a gente não pode deixar as pessoas caírem a queda é uma um grave indicador que vai dizer que a morte está iminente quando o idoso começa a cair duas, três vezes por ano pensa que a morte está chegando como que ele cai? ele cai por besteira ele cai por tropeçar ele cai porque ele desequilibra como que eu posso melhorar o equilíbrio desse idoso tai chi chuan fisioterapia de reabilitação o Wii sabe o Nintendo Wii da plataforma? tudo pode ser feito para melhorar claro se você vai à literatura depois fica gravado na aula a gente tem recomendações atividade física de aeróbico fortalecimento flexibilidade e prevenção de queda tá doutor então eu vou sair daqui vou me matricular na academia e agora eu vou virar um rato da academia vou comer maratona eu vou fazer um monte de exercícios calma lá a gente está falando que você tem que fazer escolhas certas para você viver mais nós sabemos que aqui tem mais uma curva em J quem faz até cinco horas de exercício por semana não tem tanto benefício de quem faz entre cinco e dezessete horas por semana mas aqueles que fazem mais do que dezessete horas por semana de exercício aí tem aquela teoria de que nossos corações vieram para bater um certo número de vezes se você ficar batendo ele demais vai acelerando isso então mais do que dezessete horas a mortalidade já começa a ficar um pouco maior de quem faz menos então o ideal não é se matar o ideal é regularidade caminho no meio está aqui um resumo quais são os limites de cinco a dezessete horas todos os sedentários tem que ser orientados para ir buscar exercício o fortalecimento muscular ele deve ser feito por um peso que você consiga erguer oito vezes e aí repetir a flexibilidade vai até a contração máxima não precisa ter dor a gente se estica e a dieta sempre procurar tanto exercício quanto a dieta procurar os profissionais especializados mas você pode buscar informações para você fazer o básico de dentro dentro da sua própria casa caminhando para o final já não posso deixar de falar sobre a autonomia autonomia é ser protagonista da própria vida é saber que o caminho transcorrido só pode ser percorrido pela própria pessoa por mais ninguém deve-se aprender que a resolução dos seus próprios conflitos vem de você mesmo da sua mentalidade objetiva e prática não se deve se privar do direito de lutar contra os seus medos hábitos e doença então é bem interessante quando nós pensamos em autonomia porque a gente começa a ver os exemplos de nós que nos relacionamos com as pessoas de como aquelas pessoas que não conseguem se identificar conseguem ter o propósito elas não se indicaram o papel delas na vida elas não trabalham com o que elas gostam elas não se dão com as pessoas aquela pessoa que você sempre vê que ela não é uma pessoa positiva aquela pessoa não acredita então aquela pessoa ela não entendeu o que ela veio fazer ainda aqui e cabe a nós mostrarmos às vezes o caminho a gente que tem conhecimento principalmente da área médica às vezes a gente fala uma frase uma coisa para a pessoa aquilo muda totalmente o contexto puxa você me falou às vezes para nós é tão habitual falar que a gente não se toca que aquilo mudou todo um desfecho para aquela pessoa e aí às vezes vem depois você me disse ou às vezes você nem fala você faz o exemplo você me deu um exemplo do que você fez aquilo te indica claro para você ter plenitude da sua autonomia você precisa estar pleno na parte emocional para você estar pleno na sua parte emocional todos nós temos uma estrutura e nós somos exigidos por ela se eu sou pouco exigido para a minha estrutura eu tenho o que se chama de estresse de monotonia eu tenho uma fadiga psíquica porque eu poxa eu podia tanto mas eu não faço porque eu não estou sendo exigido o que eu posso fazer para melhorar isso acontece muito nos extremos mais velhos da vida quando a gente está na meia vida a gente vive ao contrário a gente tem uma estrutura que a gente monta mas a gente é pau para toda a obra exigida 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 e a gente entra no estresse de sobrecarga não é bom nenhum estresse de sobrecarga e não é bom nenhum estresse de monotonia eu preciso estar no centro no ajuste ótimo eu preciso estar equilibrado a minha exigência é ideal para a minha estrutura e eu equilibro e consigo manter e aí entramos na meditação que eu acho fantástico recentemente essa autora Sarah Lazar ela começou a publicar coisas muito interessantes todos nós sabemos que a gente vai perdendo massa cerebral quando a gente envelhece o que ela conseguiu comprovar se eu medito qualquer tipo de meditação daí tem que ler mais especificamente o estudo dela para ir mais a fundo mas se eu pratico meditação 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 não é meditei meditação não é aquele celularzinho chuva eu consigo aumentar a minha massa cerebral gente como assim vamos inverter a curva de envelhecimento através de uma coisa factível então meditação nos adultos mais velhos pode compensar o declínio cognitivo relacionado à idade vamos começar a pensar em fazer essas coisas então está aqui os estudos comprovados em arquivos de psiquiatria pesquisas de que aumenta realmente a parte da massa cinzenta outra coisa interessante que eu não posso deixar de falar é a empatia vocês já devem ter visto pessoas que vocês olham e falam assim meu Deus que pessoa legal que vontade de estar com ela essa pessoa nossa ela tem uma energia boa eu gosto de estar com ela por quê? provavelmente essa pessoa tem um super grau de empatia ela consegue se colocar de maneira muito receptiva frente àquela pessoa que está do lado então talvez aqueles livros todos que vocês já compraram de autoajuda inteligência emocional sejam úteis mesmo então a gente tem que pensar que a empatia faz parte do processo por que eu estou falando da empatia? teve um estudo lá no hospital de Jefferson nos Estados Unidos na Filadélfia se eu não estou enganado em que eles falaram assim olha a gente acha que os médicos empáticos os que têm maior empatia eles melhoram mais os desfechos dos pacientes e assim todo o resto da sociedade médica falou ah truco papudo prova o cara falou vou provar vou provar eles fizeram uma escala de empatia e eles pegaram todos os médicos que cuidavam dos diabéticos os diabéticos vocês sabem nós temos um exame chamado hemoglobina glicada que ele nos diz exatamente como se comportou o açúcar nos últimos 3, 4 meses com a hemoglobina glicada a gente sabe se aquele diabético está sendo controlado ou não o que eles fizeram? o tratamento era o mesmo está aqui o guideline a diretriz é mesmo você faz esses remédios para esses pacientes todo mundo usava o mesmo remédio aí eles pegaram e fizeram essa escala de Jefferson empatia e viram quais eram os médicos mais empáticos Tianan os que eram mais empáticos tinham melhor controle dos pacientes não é possível e aí começou a se replicar e viu realmente que para quanto mais eu sou empático com o meu paciente mais eu sou a empatia ela é um pouco diferente da compaixão mas a empatia é o quanto eu consigo fazer com que aquela pessoa se sinta bem comigo eu melhoro o desfecho se eu faço isso para médico com paciente por que não pensar eu como vida? será que eu sendo mais empático eu não consigo melhorar o meu desfecho como vida? será que eu não vou conseguir que as pessoas em volta me tratem melhor? tem muita coisa que a gente não mensura tem coisas que a gente não consegue mensurar tem coisas que seria como pegar uma fita métrica para medir música a gente não consegue mas faz toda a diferença e se eu disser para vocês que já tem estudo dizendo que quando reza-se para alguns pacientes eles melhoram e tem embora nesse tipo de estudo eles não conseguissem comprovar a larga escala já tem estudo que eles dividiram a população internada em uma UTI pós cirurgia cardíaca em que tinham-se os nomes rezados pela equipe de reza do hospital e outros não eram essa era a única diferença entre eles e os que tinham rezado tinham desfecho melhor como é que eu vou provar isso por A mais B se não acreditar que existe alguma coisa diferente que a gente tem que tentar enxergar e claro se eu tenho um profissional médico satisfeito maior satisfação dos pacientes maior cuidado global com a saúde se eu tenho pessoas satisfeitas maior cuidado global com a saúde não precisa nem ser um médico se eu tenho mais informações fornecidas maior satisfação do paciente vamos informar as pessoas vamos fazer mais encontros como esse caminhando para o final já um pouco da medicina de família aqui doutor Homero pegando emprestado você veja que a gente tem crises previsíveis vale a pena a gente informar as pessoas olha você vai viver sozinho em determinado momento da tua vida use com coerência a tua liberdade cuidado com o abuso de substâncias a fuga do ambiente familiar conturbado você vai ter um rompimento cuidado para não ser patológico você deixou o teu pai que brigava com você tua mãe que te defendia você brigou com o teu pai não fala mais com ele cuidado isso não é bom administre as tuas responsabilidades comece a pensar no dinheiro desde já nós vamos ver daqui a pouquinho que o dinheiro na previdência não vai ter para todo mundo não tem mais agora imagina quando a gente se aposentar as pessoas da minha idade formou o casal vamos estruturar papéis vamos comandar como é que vai ser cada um como é que a gente vai se estressar ou não vamos organizar as tarefas você vai ter um conhecimento profundo do teu cônjuge cônjuge vai ter independência da família de origem a preparação para a gravidez o nascimento do primeiro filho tudo isso pode passar por estresse você tem que se preparar é comum nascer o primeiro filho o homem para cachaça aí começa o alcoolismo a gestação quem que já teve filho já sabe como é que é meu Deus e agora será que tem os dez dedos será que tem trissomia será que sair inteiro será que vai ser homem será que vai ser mulher será que vai ser parecendo comigo será que é aquela angústia tem que lidar com isso filhos pequenos vamos educar vamos encorajar o desenvolvimento da criança vamos dividir responsabilidade e tarefa vamos triangular ou não vamos triangular cada um tem um pai fale com a sua mãe fale com o seu pai não sou eu que decido os filhos adolescentes investimento na autonomia trabalhando limites preparar para a saída de casa lançando adulto jovem reajustando os papéis aprender a ser avó avô e finalmente na terceira idade senilidade aproveitando a experiência aproveitamento da experiência o viver sozinho a preparação para a morte tudo isso merece um trabalho preventivo que nós precisamos como médicos e profissionais da área de saúde pensarmos onde que nós vamos buscar essas informações sites hoje está tudo disponível na internet muito diferente na época que não tinha então se eu ponho lá por exemplo nesse site do US Preventive Service Task Force a força tarefa do Serviço de Prevenção dos Estados Unidos tem lá se eu não tenho doença nenhuma mas eu tenho nível de evidência A e B o que eu preciso fazer? preciso fazer screening de pressão alta todo mundo mediu a pressão no último ano aqui? bê investigação de adultos entre 40 e 70 anos de diabetes prevenção de queda no paciente acima de 65 anos que é nível de evidência melhora desfecho e a gente não faz então isso a gente tem que pensar no consultório desprescrição então assim puxa eu estou na geriatria eu tenho lá mostrei para vocês que de 10 a 20% dos pacientes não tem doença o resto todas tem uma ou mais o que eu tenho que fazer? eu preciso pensar se realmente todos aqueles remédios que esse paciente está usando estão sendo úteis para ele ou não eu começo a pensar se ele realmente toma o remédio ou não vocês imaginem um paciente com dificuldade para enxergar dificuldade para ver os comprimidos são parecidos ele tem que tomar 7, 10, 15 comprimidos por dia como é que ele administra aquilo? ele tem habilidade para fazer isso? então não é o médico eu considero talvez um dos momentos mais importantes da consulta médica é a explicação da receita e mais do que isso você tem um entendimento a devolutiva se aquilo está acontecendo às vezes não acontece e a cascata hiatrogênica que eu tenho que citar que é o único slide com o nome de remédio você tem inibidor da ECA que é um remédio para pressão esse inibidor da ECA é um remédio muito usado para pressão ele pode dar tosse às vezes o médico não sabe que a tosse começou pelo remédio da pressão opa, tosse vou te dar um remédio que vai tirar tua tosse vou começar a codeína a codeína por sua vez faz constipação puxa, constipação agora peraí, vou te dar um laxante puta, laxante da cólica cólica, dor dor não então vamos fazer uma butilsculamina um buscopan o buscopan por sua vez com efeito colateral faz um rebaixamento cognitivo puxa, começou uma demência agora olha como é que pode vamos começar ou sinarizina ou outro remédio para demência está com tontura vamos fazer sinarizina sinarizina por sua vez faz uma depressão a depressão vou começar a fluxetina então tem lá seis remédios utilizados por uma coisa que talvez só para trocar o remédio da pressão teria melhorado então a gente tem que tomar muito cuidado porque isso aqui a cascata tetrogênica é muito mais comum do que a gente imagina para quem usa remédio aqui da plateia ou que está me vendo pare para pensar se todas essas medicações que vocês usam realmente são úteis ou quando que elas entraram se elas podiam sair porque às vezes você está com aquele remédio lá que o doutor fulano pôs e nunca mais voltou no doutor fulano e o doutor ciclano que está te atendendo agora não mexe no remédio do doutor fulano então você tem que tomar com muito cuidado com isso porque às vezes tem muito remédio sendo usado de maneira inadequada e o risco social então por exemplo na União Europeia a partir de 2015 quando os óbitos superaram os nascimentos duas pessoas ativas cuidavam de um idoso inativo se nós entrarmos aqui nessas figuras no Brasil aqui é bastante interessante não tem previdência para todo mundo hoje não vai ter para amanhã então para quem ainda está começando o mercado de trabalho ou está no mercado de trabalho já vai fazendo alguma coisa em paralelo porque senão você não vai ter dinheiro para sobreviver porque o Brasil envelheceu seis vezes mais rápido do que a média dos outros países então nós estamos idosos e o pessoal diz aí que a gente não ficou rico tenho minhas dúvidas que a gente não ficou rico até que o dinheiro foi para o lado errado mas vamos lá muitas coisas interessantes aqui estão lá o Brasil é o verde limão ele está muito rápido acelerado assim como a Colômbia a dependência de idosos então você veja que idosos dependência em relação a população entre 15 e 64 nós estamos subindo exponencialmente nós vamos chegar a uma hora que nós vamos ter 45% da população ativa sobrecarregada com idosos inativos como é que nós vamos fazer isso? como é que nós como sociedade vamos sobreviver com dinheiro? a gente precisa repensar a gente tem que começar a programar que nós nossos idosos e nós quando chegarmos às idades maiores a gente vai ter que ter mercado de trabalho as projeções populacionais são interessantes em 2004 estimava-se que a gente ia ter 48,9% de idosos em 2050 aí 9 anos depois já subiu para 51% não só a gente está envelhecendo muito rápido como as estatísticas estão se envelhecendo rápido também a gente está mantando está tudo muito ligeiro e aqui é a população em idade ativa com a população idosa então nós vamos ter o pico da população ativa em torno de 2030 e pouco depois ela vai cair e a gente vai ter um aumento dos idosos como é que a gente vai lidar com isso? então é bastante provocativo a idade atual de aposentadoria hoje no Brasil 50,55 estamos passando por uma reforma agora mas se a gente for pegar todos os outros países é muito mais alta a idade de aposentadoria só que aqui a gente tem pouco conhecimento a gente tem muito direito a gente está batalhando não estou dizendo que não é direito direito é direito mas a gente tem que pensar na conta que tem que fechar William por favor vamos passar o último vídeo para eu tentar encerrar de uma vez que eu já vou até amanhã falando esse também é um vídeo que vocês devem ter visto já é um vídeo um pouquinho mais comprido tem cerca de 6 minutos daí depois dele eu já termino esse é o jeito Harvard de ser feliz pode soltar o jeito Harvard de ser feliz é um livro que nos mostra que para ter sucesso deveríamos fazer praticamente tudo ao contrário do que fazemos a maioria das pessoas pensa assim quando eu conseguir essa promoção eu vou ser feliz quando eu conseguir emagrecer eu vou ser feliz quando eu acabar de pagar as prestações do meu carro eu vou ser feliz mas as coisas não funcionam assim quando conseguimos o que queríamos ficamos brevemente felizes mas logo mudamos o foco para a próxima meta ou melhor para o próximo problema o erro está na fórmula achamos que o sucesso traz a felicidade mas a verdade é que a felicidade traz o sucesso isso é algo tão distante da nossa realidade que até os alunos de Harvard provavelmente a melhor universidade do mundo tiveram problemas para entender o que fez com que o curso de psicologia positiva se tornasse o curso mais concorrido da história da universidade daí nasceu o jeito Harvard de ser feliz onde o autor Sean Acor que diga-se de passagem tem uma das palestras mais visualizadas do TED Talks mostra os resultados do seu estudo com mais de 1.600 alunos para entender as características que nos levam ao sucesso e ele passa o livro inteiro provando que felicidade vem antes do sucesso nas suas próprias palavras se conseguirmos que alguém aumente seus níveis de otimismo ou aprofunde a sua conexão social ou aumente a sua felicidade todos os resultados em negócios e educação melhoram drasticamente foi observando esse padrão de comportamento que uma empresa de seguros chamada MetLife decidiu contratar parte dos seus funcionários com um critério principal o nível de otimismo que eles apresentavam mesmo que eles tivessem ido muito mal no teste de aptidão da empresa no final de um ano o grupo contratado pelo seu otimismo superou as vendas dos funcionários contratados pelos métodos convencionais em 19% e no final do segundo ano em 57% é difícil de acreditar mas John Waker explica só podemos prever 25% do sucesso de um funcionário no trabalho pela sua inteligência e suas habilidades técnicas os outros 75% são previstos por três categorias gerais o otimismo que é a crença de que o seu comportamento é importante em frente aos desafios sua conexão social que é o quão profundos e amplos são os seus relacionamentos sociais e a maneira como você lida com o estresse e finalmente Eker diz o que quase todo estudante adoraria ouvir as suas notas na faculdade dizem tanto sobre o seu futuro salário quanto jogar um par de dados então tá ser feliz e otimista é o que nos traz sucesso agora só falta descobrir como ser assim vamos ver as quatro principais lições do livro primeiro podemos moldar como nosso cérebro enxerga o mundo o efeito tétris um estudo mostrou que pessoas que jogaram tétris várias horas por dia durante três dias seguidos passaram a enxergar o mundo todo como um grande jogo de tétris elas ficavam imaginando blocos nos seus pensamentos enxergavam todos os objetos do dia a dia se encaixando estantes de livro móveis da sala carros na estrada e até sonhavam com blocos caindo e sendo organizados o que isso mostra é que nosso cérebro pode ser treinado para enxergar o mundo de uma certa forma seja ela negativa ou positiva então você deve criar hábitos positivos que moldem o seu cérebro dessa forma e eles são muito mais simples do que você imagina o principal deles é gratidão escreva todo dia de manhã três coisas pelas quais você é grato use dois minutinhos para mandar uma mensagem ou um e-mail de agradecimento para alguém assim que você chegar no seu escritório isso é um hábito utilizado por empresas como facebook e microsoft além disso o livro também recomenda meditação e exercícios físicos segundo veja problemas como desafios não ameaças o autor chama isso de cair pra cima ao invés de cair pra baixo após cada falha crise ou catástrofe três coisas podem acontecer ou nada muda ou você fica preso em um espiral negativo e mais coisas ruins acontecem ou você volta mais forte do que nunca não preciso dizer que o terceiro é o melhor cenário e a parte boa é que sempre que algo ruim acontece o seu cérebro cria vários cenários alternativos imaginários e é aí que você deve assumir o controle você tem que escolher acreditar no cenário alternativo que vai te fazer trabalhar mais ao invés do que vai te fazer desistir pensa nesse exemplo antes da fama os Beatles fizeram uma audição com a gravadora Deca e foram recusados com alguma desculpa sobre guitarra elétrica tá saindo de moda e até que eles não tinham nenhum futuro na música como bem sabemos eles não desistiram e três meses depois foram contratados por outra gravadora o resto é história como o próprio Acor diz eu não me importo nem um pouco se o copo tá meio vazio ou meio cheio desde que eu possa enchê-lo terceiro não abandone os amigos não pare de socializar qual a primeira coisa que fazemos quando estamos atolados de trabalho abandonamos totalmente a nossa vida social pra dedicar o máximo de tempo a esse trabalho novamente errado o que Sean Acor viu na sua pesquisa foi que os estudantes que praticamente moravam na biblioteca e comiam nos seus quartos pra que pudessem usar todo o seu tempo pra estudar não eram os que tinham o melhor desempenho eles eram os que entravam em colapso nervoso desistiam e acabavam pedindo transferência pra outra universidade o melhor jeito de sobreviver ao estresse e a sobrecarga de trabalho é justamente o oposto disso devemos aumentar o investimento nas conexões sociais quanto mais trabalho mais precisamos de amigos mas o que nos impede de pôr tudo isso em prática basicamente é a falta daquele impulso inicial que faz a gente levantar a bunda do sofá e fazer o que sabemos que temos que fazer é aí que entra a quarta lição a regra dos 20 segundos se você conseguir tornar um hábito positivo de 3 a 20 segundos mais fácil de começar sua probabilidade de fazê-lo de fato aumenta drasticamente e o mesmo funciona pros hábitos negativos tá assistindo televisão demais? simplesmente tire as pilhas do controle remoto criando um atraso de 20 segundos no seu impulso de VTV isso certamente vai diminuir o tempo que você gasta nesse hábito negativo no livro o Sean Waker conta que dormia com as roupas da academia e com o tênis do lado da cama pra garantir que iria direto se exercitar assim que acordasse então vamos fazer um resumo de tudo isso 1 felicidade antes do sucesso 2 treine o seu cérebro pra ser otimista 3 gratidão muita gratidão 4 caia pra cima e não desista 5 fortaleça suas conexões sociais e 6 pra pôr tudo isso em prática use a regra dos 20 segundos ok? obrigado William vejam vocês se a gente tira ali o que ele colocou de você consegue voltar no slide logo depois da o que ele colocou como trabalho felicidade no trabalho sucesso no trabalho a gente vai talvez se eu substituir pela vida e por tudo que nós conversamos até agora eu fazer exercício eu ter felicidade eu ter gratidão eu meditar eu ter propósito eu vou ter sucesso na minha vida então vamos substituir trabalho por vida o vídeo encaixa perfeitamente pra concluir o que a gente falou até agora eu trouxe aqui só pra resumir né então não é só sorte são as escolhas também né você tem que ter os determinantes consagrados de realização profissional controle do estresse exercício físico alimentação saudável e educação a geriatria nos traz lições com a própria as blue zones né controle de perdas alimentação controlada a espiritualidade o senso de propósito e o senso de pertencimento e um brainstorm que eu faço dando essa aula autonomia sempre ela vamos preservá-la até onde ela existir jamais tomemos decisões pelos outros informação se nós a temos vamos morrer vazios e vamos distribuí-la empatia quanto mais empáticos nós formos melhor vai ser a energia à nossa volta e principalmente se Harvard disse quem sou eu pra contrariar vamos ser felizes pra terminar mesmo agora eu vou se o William deixar eu vou eu vou ler pra vocês um poeminha que eu fiz quando estudei isso tudo sonhei com a minha morte não foi pesadelo estava lá em meio aos meus não havia tristeza ou melancolia a morte coroava um ciclo sabidamente rico -graças ao reconhecimento de que aquele dia chegaria as escolhas que fiz facilitaram o meu status final morrendo eu estava sem me sentir morto capacidade funcional autonomia e independência reservas funcionais plenas riscos identificados e evitados a morte pode ser aguda externa traumática e às vezes até inevitável como o acaso valorizemos as nossas vidas ou desculpa nossos dias vivos no outro lado surge a morte natural dependente total das escolhas o que você faz com suas fichas reflita ao finalizar essas estrofes exercita-se e se alimenta como deve foge dos hábitos exagerados ou simplesmente apenas reza corpo e espírito indissociáveis preciso focar em ambos propósitos presentes sempre eu vou o meu legado fica agradeço demais a oportunidade muito obrigado por estarem aqui hoje e estar à disposição olha que palestra bacana ainda doutor Carlos parabéns pela sua palestra tenho certeza que trouxe para a gente uma série de informações interessantes para a gente refletir e o que eu acho mais interessante de tudo isso que foi conversado é que muitas vezes a gente está falando aqui de medicina de médicos de orientação mas no final quando a gente olha todo esse contexto na verdade é para todos nós isso a partir do momento que a gente vai começar a cuidar de alguém de verdade com essa ótica na verdade a primeira pessoa que a gente vai deve começar esse cuidado somos nós mesmos então parabéns cada dia que passa que conheço que estudo eu vejo que esse é o caminho e eu acho que o grande desafio é como a gente conseguir trabalhar isso para a gente e para as pessoas que a gente está ali trabalhando que a gente atende de uma forma que a gente consiga atingir a mudança do estilo de vida ou do hábito de vida preservando a autonomia e a cultura de cada um mas então mais uma vez parabéns e vamos abrir agora para perguntas da plateia e dos internautas também está chegando oi boa noite queria parabenizar você pela apresentação achei brilhante eu sou médico cirurgião plástico e é o seguinte eu acho que as escolas de medicina deveriam mudar um pouco o contexto do que está sendo formado hoje em dia você recebe no seu consultório pacientes de idade tomando antiácido antiácido altera toda a digestão ele não absorve o idoso não consegue hidrolisar proteína não absorve proteína fica sarcopênico é um idoso que muitas vezes tem desbiose tem hiperpabilidade intestinal ele não consegue metabolizar proteína como é que você vai botar um paciente para fazer atividade física se ele não tem proteína para fazer massa muscular os pacientes chegam muitas vezes tomando estatina que acaba em cima que é 10 dele mitocônia não funciona como é que ele vai fazer massa muscular não adianta você dizer para ele faz musculação não tem força ele está cheio de dor muscular então eu acho que os cardiologistas tem que pensar melhor sobre estatina estatina é um veneno o FDA já tirou a ideia do colesterol o colesterol é fundamental para as pessoas sem colesterol ninguém vive e a farsa do colesterol está aí para todo mundo ver na internet youtube etc só para buscar vídeos a respeito de estatina então eu acho muito importante isso outra coisa que eu queria comentar é a respeito da epidemia de hipotireoidismo é muito importante os pacientes se vêem pacientes de 40 50 anos hipotireideus eu acho que por volta de uma população de 60 anos de idade por volta de 80% da população tem hipotireoidismo os tratamentos são inadequados muitas vezes o indivíduo toma o alevotiroxina sódica e ele não trata simplesmente ele continua com os problemas que ele tinha ninguém faz hormônio ninguém faz o T3 que é o hormônio realmente funciona o paciente precisa daquele T4 para metabolizar e o fígado não metaboliza então tem uma série de alterações que tem que ser cuidadas com esse idoso e eu acho que o ponto mais importante é a reposição hormonal o idoso ele precisa de testosterona ele precisa a idosa precisa repor quando entra na menopausa precisa repor estradiol precisa repor progesterona testosterona porque senão ele não tem capacidade física para fazer as coisas para viver o coração porque a mulher quando chega na faixa de estar dos 70 anos ela tem quase o mesmo risco de infarto do que o homem enquanto ela tem 40 anos ela tem praticamente 10, 15 vezes menos chance de infartar do que o homem falta estradiol se você não dá hormônio ninguém sobrevive então já que nós estamos numa fase que a medicina anti-aging apesar do CRM condenar tanto esse nome medicina anti-aging mas é isso que temos aí estudos inúmeros estudos você abre a plataforma da PubMed tem artigos científicos dos mais diversos tipos sobre o anti-aging e eu acho que as escolas de medicina vão ter que mudar o contexto sair da medicina cartesiana e buscar uma alternativa para formar médicos que venham a tratar da população e não médicos que sejam escravos da indústria farmacêutica e que ficam prescrevendo para ver se recebem uma viagenzinha para o congresso que a indústria farmacêutica patrocine então eu queria só comentar isso que eu acho que é muito importante que as escolas têm que rever os seus conceitos para que formem médicos adequados para ver essa população que está aí com 90, 100 anos e que nós vamos chegar lá e nós queremos que médicos nos tratem de maneira adequada está ok? então boa noite eu gostaria de fazer um comentário sobre isso que você falou acho que é interessante a gente trazer aqui essa reflexão sobre o nosso papel como profissional o nosso papel como cidadão dentro desse contexto de saúde com relação às universidades eu sou professor universitário e hoje estou conseguindo ver um movimento bem bacana para uma série de questões e isso muitas vezes me traz ali a motivação me traz ali o otimismo de pensar assim não aqui eu estou vendo um movimento já para a área de humanização um movimento já voltado para o biopsicossocial um movimento para a área multidisciplinar envolvendo outros profissionais de saúde colegas de diversas áreas mas eu entendo que ainda está muito aquém do que a gente precisa de fato mas eu estou vendo um movimento acho que isso é bacana então até compartilhando com você com relação a esses assuntos por exemplo até na universidade hoje a gente tem lá um grupo de estudo para falar sobre qualidade de vida a história da medicina do estilo de vida que hoje nos Estados Unidos tem uma cadeira na universidade de Harvard que estuda só a parte da salutogênese tudo o que traz a saúde para as pessoas e no Brasil ainda é uma prática não é uma área de atuação mas eu acredito que em pouco tempo também a gente vai estar trabalhando esse contexto com relação a questão da medicina eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir bastante também a nossa relação como sociedade com a medicina e aí assim muitos de nós às vezes subentendem que a saúde ela pode ser comprada que a gente pode chegar se alimentar como quiser fazer o que quiser e aí de repente eu vou escolher um profissional de preferência aquele que é caro que é difícil de achar porque aquele médico aquele profissional ele vai resolver a minha vida para me dar um remédio para eu poder continuar com meus hábitos inadequados então esse é um modelo cultural que a gente tem também e a ideia nessa fala que foi dita pelo colega eu acho que a gente tem que começar a desconstruir isso e essa palestra por exemplo é uma palestra que traz isso com muita força da gente começar a entender que o nosso papel na saúde como pessoa como cidadão ele tem que ser de protagonista e a gente trabalhar isso com as pessoas também então hoje eu tenho visto muito isso assim e é por isso que eu quis compartilhar um pouquinho com vocês eu preciso falar algumas coisas eu não me aguento eu sou moderadora mas eu tenho que festejar com vocês gente a gente chegou num pico de 103 pessoas online para nós que estamos aqui toda semana e assistindo palestras é muito gratificante parabéns Carlos e recebemos 13 comentários de parabéns então só uma observação é claro que apesar de sermos médicos não há como a gente não se identificar e não se olhar no futuro assistindo a essa palestra não tem como você fugir e a gente faz transferência com essa situação e eu cheguei a pensar também no momento quando você falou daquela senhora de 80 anos que pela própria senessência dela não conseguiria sequer levantar de uma cadeira com a política que a gente vive com o mundo que nós vivemos atualmente com poucos filhos envelhecendo bastante poucos cuidadores quem vai cuidar se a gente não estiver apto em aptidão física é um cenário que assusta não há como não então a sociedade tem que se preparar e nós nos responsabilizarmos para não sermos um peso para alguém para os nossos filhos e tudo mais essas palestras para mim de estilo de vida que foi a tua era do Carlos a gente fica muito motivado também para tentar mesmo no inverno insistir na academia e tudo mais mas seguindo a minha linha a doutora Monique Pierosa Cardoso querida cirurgia torácica ela pergunta que sempre está aqui nas palestras mas hoje ela estava em casa ela perguntou Carlos o que você acha sobre a qualidade de vida do médico e a relação médico-paciente talvez a relação médico-paciente com muito acredito que muito poder de decisão não acaba diminuindo a qualidade acaba diminuindo a qualidade de vida do médico como pessoa acho que foi isso que você quis dizer Monique talvez devêssemos nos ver mais como apenas prestadores de serviço e eu também te mando um grande beijo bom ela pergunta da qualidade de vida do médico e da relação médico-paciente dá para fazer uma palestra nova só sobre isso um tema que eu abordo bastante quando converso com as pessoas eu acho que a gente vive uma mudança radical na informação na comunicação do mundo a gente se comunica muito rápido a gente não retém mais informação a gente sabe buscar informação mas a gente não retém não vamos revelar a nossa idade nos formos no mesmo ano mas na nossa época a gente não tinha a velocidade de comunicação que a gente tem hoje e a gente não tem ou melhor não tinha a possibilidade de você buscar abrindo um celular uma resposta com uma pergunta na hora eu me lembro quando eu era moleque a gente ficava com uma música na cabeça e não sabia que música que era tinha que descobrir conversar ia sei lá uns três meses para descobrir que a música era aquela hoje a informação ela é muito fácil de se obter e as pessoas não retém ela às vezes as pessoas retém só o caminho de chegar e preocupa um pouco na formação médica em relação a isso porque principalmente na geriatria os nossos pacientes não estão acostumados com esse tipo de relação com o médico eles estão acostumados com aquele médico que vai pegar na mão que vai ser humano vai personificar o médico e nós estamos num movimento cada vez mais de despersonificação desumanização a gente está indo para a área tecnológica do médico isso é uma coisa complicada eu acho que a gente tem que rever um pouco também no ensino médico que foi falado há pouco de trazer toda aquela parte do médico como um sacerdócio no médico como uma parte muito obrigado pelos aplausos como a gente pode fazer com que o médico se use como ferramenta terapêutica eu gosto muito dessa frase sabe nós médicos e aí ela pergunta mas será que os médicos não estão sobrecarregados será que não tem muita pressão sobre o médico os médicos que eu conheço que estão sobrecarregados ou pressionados e eu conheço alguns ou eles não estão fazendo a coisa que eles gostam de fazer ou eles estão argolados por dívidas escolhas diferentes a partir do momento que a gente usa aquela máxima escolha uma coisa que você gosta de fazer que você nunca mais vai trabalhar na vida você não vai se argolar e eu sinceramente lido com muitas pessoas no consultório no hospital e eu não me sinto pressionado por ninguém pela maneira como eu me posiciono eu acho que falta um pouco às vezes para os colegas que se sentem pressionados a maneira como eles se posicionam no tablado qual é a tua função ali o que é que você está fazendo ali se isso não está de uma maneira equilibrada com certeza você vai se sentir desequilibrado e isso vai te trazer para uma zona de estresse que é o que a gente comentou há pouco entrando na zona de estresse acaba tudo acaba a qualidade de vida não sei se eu respondi mas posso temos temos mais alguma pergunta na plateia por favor caríssimo Carlos na mesa eu peço primeiro desculpas porque eu me sinto intruso e tenho medo de que seja inoportuno não sou médico sou engenheiro e fiquei muito impressionado com toda essa amplitude com que vocês colocaram o aspecto do idoso eu tenho 71 anos estou vamos dizer navegando bem dentro dessa temática o que eu pude entender é que o movimento da demografia decorrer de todos esses séculos está nos colocando no limiar de uma sociedade idosa não idosos como exceções para serem estudados como casos únicos mas uma sociedade idosa aquela evolução que você colocou entre as pessoas idosas em relação às pessoas ativas ultrapassando os idosos ultrapassando caracteriza perfeitamente bem que nós estamos entrando numa sociedade idosa que sociedade é essa como é que vai se comportar como é que vai acontecer nós não temos nenhuma experiência do passado tudo isso é muito novo então acho que todo esse aspecto do idoso do envelhecimento do tratamento tem que extrapolar o universo biomédico e não parar só por aí a questão da família a necessidade de hoje um adulto cuidar de mais do que uma geração da dele se cuidar dos filhos cuidar dos pais dos avós daqui a pouco tem bisavós isso vai obrigatoriamente no meu entender e no meu caso você vai acabar vivendo sozinho ao viver sozinho você está dentro de um ambiente extremamente agressivo para o idoso pelo aquele gráfico que você mostrou da evolução da expectativa de vida dá para se observar que todo esse aparato físico em que habita o idoso foi projetado desenhado e para atender foi por jovens de 20 a 30 anos com habilidade para quem fosse jovem com habilidades com atributos com a força de 20 a 30 anos nós temos os mesmos desenhos das casas das mesas dos objetos das cidades das calçadas dos veículos é tudo igual não tem nada voltado quando o idoso fica sozinho ele habita um ambiente extremamente agressivo para ele o ambiente a estrutura os utensílios são agressivos para ele eu acredito que vocês como médicos observam a quantidade enorme de idosos que mesmo com todos aqueles atributos de vitalidade de exercício físico etc sofrem acidentes em função dessas qualidades dessas estruturas tanto urbanísticas quanto de design então a área extrapolando a área médica então voltando naquela avaliação que você demonstrou da avaliação geriátrica ampla ela tem que evoluir para uma avaliação geriátrica plena em que o ambiente essas estruturas o comportamento as coisas que incomodam o idoso e perturbam a sua saúde e que não são apenas de origem biomédica ou de origem genética e muitas vezes causada por um elemento externo que aí talvez tenha sido colocado lá naquele no ponto da sorte então a minha intervenção é só para uma reflexão para se ampliar esse universo obrigado caríssimo engenheiro Caron Luiz Dernizo Caron muito obrigado pela sua presença aqui já conversamos muito sobre isso inclusive em ambiente fora de consultório há uma janela de oportunidade gigantesca de todas as pessoas que lidam com o envelhecimento há oportunidades para você fazer o bem pelas pessoas há oportunidade para você ganhar dinheiro com isso há oportunidade gigantesca hoje lidar com o envelhecimento de uma maneira ética e de uma maneira que ajude e auxilie faz com que você tenha satisfação muito importante pessoal e financeira porque o dinheiro está indo para as faixas etárias mais velhas e o que você coloca de uma maneira muito inteligente e interessante é muito salutar você precisa realmente pensar além do modelo biomédico a gente precisa ir para as estruturas tanto arquitetônicas estruturais urbanísticas precisamos repensar da parte jurídica precisamos pensar da parte de seguritária da parte de benefícios fiscais muitos idosos nossos não sabem que a lei pode prestigiá-los de alguma maneira isenções fiscais abonos ajuda com cuidadores isso passa pelo consultório do geriatra mas isso é informação que precisa ser dita infelizmente a gente não tem claro hoje quem pensa principalmente os países mais envelhecidos os europeus o Canadá etc já começam a pensar na casa um pouco de um ambiente mais seguro para o idoso vai trocar uma lâmpada aperta um botão desce a lâmpada troca e sobe não precisa subir num banco para pegar lá o armário roda tem várias coisas bastante interessantes e que nós vamos começar a ver logo logo no Brasil também mas claro talvez pensarmos em estruturas maiores sejam centros maiores condomínios etc onde a gente possa ter as pessoas morando e sendo cuidadas e ajudadas dentro de um ambiente em que todos estejam juntos talvez seja muito interessante também o que cabe hoje é as pessoas que detêm o poder financeiro de investimento se sensibilizem pela causa e invistam nisso eu tenho certeza absoluta que nós não vamos demorar para ver obrigada a próxima pergunta é do André Luiz Viana que é endocrinologista ele tinha dado uma dica para nós se a gente não iria comentar sobre a questão anti-aging que foi falada o que eu falo pelo Conselho Regional de Medicina é que o anti-aging é uma prática médica não reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e Regional então não há nem o que se discutir nesse momento e a sociedade brasileira de geriatria de geriatologia também não defende nenhuma prática anti-aging como foi um comentário e não uma pergunta a gente optou por não postergar o assunto vamos para a próxima pergunta a outra pergunta é devido ao envelhecimento é possível que a geriatria seja a carreira médica do futuro e como lidar com a quantidade de idosos que sentiram a solidão da sociedade moderna a primeira está fácil com certeza a geriatria é a especialidade do momento e do futuro você ser hoje especialista em envelhecimento numa sociedade como a nossa que está envelhecendo como foi comprovado hoje e é comprovado em todas as reuniões científicas que a gente faz sobre isso é uma oportunidade muito boa para todos os acadêmicos de medicina que me enxergam ou agora nos ouvem e repensam a carreira eu digo que você ir para a geriatria você não vai deixar de ter nunca trabalho aonde você quer que você esteja no Brasil sobre a solidão do idoso esse é um mal do século eu acho que a gente tem que nos reposicionarmos como sociedade é muito interessante eu hoje na quinta década de vida eu vejo os portais de internet que eu acompanhei desde que a internet surgiu no Brasil a filosofia dos jornalistas que escrevem os portais mudou você mudou você não enxerga mais o que você enxergava antes seja por tendência política seja enfim por viés você não tem aquilo sendo feito de uma maneira uniforme você está diferente ao alinhamento etc nós hoje temos o poder da informação e o poder da decisão na mão como sociedade de jovens jovens cabe aos idosos aqui presentes que me escutam usarem da sua força política para reestruturarem a sociedade para que eles não se citam tão sós o poder financeiro que essa faixa populacional tem é grande então cabe a eles mesmos hoje repensarem como que eles podem se ajudar sim é um mal existem muitos idosos deprimidos muitos idosos isolados nas casas deles mas infelizmente a gente não consegue ajudar todos então cabe também para que essas faixas os filhos desses idosos as famílias desses idosos e nós que atendemos esses idosos nos façamos uma união para que a gente consiga ajudá-los bem pessoal chegamos às 10 horas da noite eu queria agradecer ao Carlos que a tua palestra foi a gente assiste sempre muitas palestras não tinha dúvida que ia ser sensacional foi muito mais do que eu imaginava a gente tem o feedback de quem fica online nós tivemos 90% de desempenho ótimo teu é um número muito significativo vocês sabem vocês viram parabéns e muito obrigada muito obrigada muito obrigada Obrigada.